A gente pensou o seguinte, quando a gente viu vocês se encontrando aqui no corredor, e que vocês já se conheciam, a gente falou, ah, bota os dois juntos conversando, gente. Mas tem que você conhece, Elisa Lucinda? Ih, olha menina, faz bastante. É? Faz, faz. E a gente, eu me lembro, né? Já faz parte da nossa história. Tem até história. Tem história, tem história. Não precisamos contar tudo, né? Não dá até nem problema. Ah, mas tem que contar uma. Me contar uma, pelo menos, assim, a primeira que você lembra. Quadra da Misa Isabel. Eu vou estar se salvando lá. Mas tem uma coisa mais genial que eu acho. Qual é? Que é você, uma das coisas, que é quando eu fazia livros, não sei se você se lembra disso, quando eu fazia livros independentes, que eu fazia tudo à mão, artesanal, e aí fazia um show num bar chamado A Uma, na madrugada, na hora da manhã. A Bela Cassandra. Tinha umas 15 pessoas da plateia, entre eles, Martim. E eu doido pra vender aqueles livrinhos que eu tinha, ninguém comprou, claro, 15 pessoas tinham lá. E aí, quando acabou, meu produtor falou assim, olha, os 20 livros que você trouxe, todos foram vendidos. Pra quem comprou? O Martinho comprou. Eu fui lá com ele, ele falou assim, não, Elisa, o Brasil vai fazer isso depois, eu tô só fazendo uma prévia. E daí, o Elisa, foi pouco, porque todo mundo que eu dei, falou, eu quero montar meu rolê, agora já, vai lá no show da Elisa. E depois teve ainda, desculpa, teve ainda outro elo, tem muitos elos entre nós, além dele ser o príncipe da poesia do samba brasileiro, assim, acho chiquérrimo, Martim, e ele foi lá no Espírito Santo, que ele conheceu a Madalena. Minha terra, o Espírito Santo, e eu sou madrinha da banda de Congo da Barra do Jucu, aonde ele achou essa canção. Eu fui lá pra vira velha, eu fui lá pra vira Jaú, só pra vira Madalena, e ouvi tambor de Congo da Barra do Jucu. Minha, tenho até saudade agora do Jucu. Só pra vira Madalena. Ah, bebê. Vocês tão gostando de ver isso aqui, que eu tô adorando, eu não vou fazer pergunta não, eu vou deixar eles conversando e a gente fica meio espiando eles conversarem. Eu tomava uma cachaçinha e cantava, eu não, não tomava nada, por favor. Ah, não tomava, não. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu queria que vocês contassem isso pra gente, você falou da poesia do Martim da Vila e você disse que logo de início foi lá assistir Elisa Lucinda porque ficou encantado com a poesia dela. Poesia na vida da gente precisa, é necessário? É essencial, é vital. É, sem a poesia. Sem a poesia não dá, né? E tudo tem que ter poesia. Não precisa ser, criar uma poesia, mas falar assim contigo tem que falar de uma maneira poética, né? Um jeitinho. A luz dos seus olhos. Tem que falar, nossa, eu tenho olho bonito. Essa luz dos seus olhos. Tem uma luzinha aí, tem uma luzinha aí, maneira. Aí já é uma poesia. Aí já é uma poesia. E eu acho... Agora, poesia é difícil, sabia? Eu admiro os poetas, que é a diferença entre compositor, letrista, poeta, a controvérsia sobre esse assunto. Eu sou uma que discordo de você. É, porque você está dizendo isso porque você não se considera com ela. É a controvérsia. Vou deixar o assunto contravérsia aqui. Se alguém chegar para mim e falar, me deixa hipnotizado para acabar de vez com essa desritimia, eu vou achar que eu estou diante da poesia mais moderna do mundo. Isso é poesia. Tá legal. Agora, eu vou te falar aqui. Por exemplo, eu já tentei escrever, eu ainda penso, escrever um livro de poesia. Eu não consegui. É só tirar a roupa da sua melodia. Se você tirar a roupa da... Nós fizemos agora a poesia do Encontro com Chico César. Pegamos os poemas dele, que são cantados, e tiramos a melodia e fizemos. A Casa Poema faz isso. Chama a poesia da canção. Vamos fazer um martinho. Mas você, o que você quer fazer? Você quer pensar essa poesia sem a melodia? Sem a melodia. Porque a gente já pensa com som. Entendi. Escreve com som. Por exemplo, para a música é uma poesia sua, não é muito difícil que você tenha muito swing. Posso poder dar uma proposta? Mas algumas poesias tuas, é difícil que você não pensou música e ela não dá música. Ela dá música aleatória, assim. Mas uma música arritmada... Que volta para quê? Aí é difícil. Entendeu? Mas eu, ao contrário, o contrário eu posso fazer. Na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Entendeu? Eu estou falando poema. Então, uma coisa que eu adivino dos poetas é como é que eles conseguem declamar a poesia longa. Essa aqui é... Ela é. Eu, às vezes, até uma música minha... Essa aí, você... Declama aí. Minha casa de bamba. Aí eu, na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola. Tem uma hora que eu já vou. Essa aqui é uma das mais simples, né? E que eu canto muito. Mas tem uma outra que eu não canto assim. No meio, eu já perco o caminho. Só cantando que eu vou. Já está... É, porque você gravou ali. Já está tudo assim. Mas sabe que a Elisa não fala declamar a poesia. Ela não gosta. Ela me dá bronca se fala isso. É falar poesia. É falar poesia. É coisa de poeta. Ela não gosta de chamar... Você é poetisa ou poeta? Eu sou poeta. Por que você não gosta de poetisa? Poetisa? Eu acho que é uma palavra comum de dois gêneros. Como artista. Ah, entendi. Sabe? Eu acho que eu sou poeta. Poetisa é bonitinho. Não me ofende. É poeta ou poeta mesmo. Poeta eu acho mais... Sei lá. Mais forte. Mas o que eu acho mesmo é que, assim... E poetíssima? Tu gostou. E a filhada no pé do ouvido? E no pé do ouvido? Poetíssima. Aí é melhor, né? O que você ia falar? Não, ia. Um monte de coisa. Sei lá. Não, ia falar que, assim, eu acho que você deveria considerar que o que você faz é poesia. Você tem muito carinho pelas palavras. Você não faz, entendeu? Não põe ali só porque, sabe, é... Sei lá. Porque você não se deixa fascinar facilmente por qualquer rininha. Entendeu? E a palavra, tem uma palavra que tá certa, mas não tá certa na poesia. Exatamente. Ela não chega lá. Ela tá correta, tá, mas essa coisa não é. Aí tu fica um tempão procurando... Pra achar. Por exemplo, tem rima. A rima é uma putinha. Desculpa falar. Ela fica dando mole pra você. Você tá escreveu, sabe? Não é qualquer coisa. É porque você não me trouxe o rio doce. Sei lá. Aí você fica. Fica o doce. Mas você não quer usar o doce agora. Não é isso. Mas só porque ela rima, ela acha que ela pode aparecer. Não é assim? Então eu acho que você é cuidadoso, que você vai lá, pesca, tem amor por ela, sabe? Eu acho que vocês dois, vocês têm amor pelas palavras. Palavra, é. Palavra. A palavra é... Porque eu posso fazer um samba, uma música totalmente sem rima. E é uma beleza. Agora, você não pode sentir falta rima de caras. Só depois que você fala, é, não tem rima. Aí tá perfeito. Isso é a poesia moderna. Também não é necessário, assim, sabe? Também não é obrigatório. Agora, ritmo, sim. Ritmo tem. Você pode ter ritmo sem precisar ter rima. Eu acho assim, o que eu acho mais doido, assim, por isso que eu considero a poesia cantada uma poesia. Há poesias ruins e boas, mas todas as canções pra mim são poesias. Eu considero que isso prova que a poesia é popular. A música é quem mais prova que a poesia é popular, sabe? Porque o que acontece com o poema? Você pega um poema e fala aquele verso e fala, ah, esse verso é sobre mim. Agora, quando você canta, é a mesma coisa. Você fala, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Aí chora, nem tem amor nenhum. Mas é aquela música, parece que, né? Leva, o que eu tô chorando? É a música, né? Então, eu acho que a poesia faz... A poesia é muito mais popular do que a gente pensa. É mal vista, tadinha, pelos editores. Pois é, e acham que poesia, né, tá num lugar ali diferente, é uma poesia que não chama as pessoas, que as pessoas não vão entender a poesia. Essa é a história de entender a poesia. Você entende poesia? Você não precisa entender poesia. É, mas ela pode... Ela traduz. Por isso que a gente quer aquela poesia. Você pega, você nem sabe por quê, mas aquela poesia te traduz. E é engraçado isso, que também dizem que poesia não é pra pobre, né? É pra pobre, não é pra preto. É, não se diz oficialmente isso, mas, de qualquer maneira, é isso que acontece. Porque você vai numa escola pública que não tem uma informação boa, como acontece na maioria das escolas públicas do Brasil, o menino não tem acesso a um poeta, sabe? Como sua... Essa literatura brasileira é tão maravilhosa. E isso pode dar muita força, né? Você pegou esse gancho que eu vou embarcar. E vou falar dos jovens negros, né? Das meninos, das meninas negras, que podem, pela arte, encontrar, se encontrar, encontrar autoestima, se encontrar, né? Você não acha, Martinho? O Rodrigo Campos tem um... O Rodrigo Campos é um cara daqui maravilhoso, o São Mateus. E ele tem uma música chamada Cavaquinho, em que ele fala isso, que ele é o único que sobrevivente, todos vão morrendo. Ele vai ficar. É assim, quer ver? Posso cantar lá a música? Cadê Dario? Cadê Saruê? Chama Dario pra gente brincar. Vamos brincar lá na construção. Vamos jogar bolinha em pião. Cadê o Ginga e o Sidney? Pra gente cantar samba depois. Um dia eu vou tocar Cavaquinho. O Dario não tá. Agora o Saruê. O Ginga tem que tá. Senão não tem porquê. O Sidney também. Não tem ninguém. Um dia eu vou tocar Cavaquinho. É uma música linda. E ele vai, ele conta que ele foi o único que se salvou porque ele tocou Cavaquinho. Eu acho que tá provado que a arte é uma possibilidade, um equipamento pra mudar a história. Os rappers, por exemplo, como Emicido, Crioulo, e próprio sambista. Os caras se impõem na asa da palavra. Os pobres, os desincluídos, são uns despalavrados em geral. Ou pelo menos não são ouvidos. É, a palavra pode te empoderar. A palavra te empodera. E foi, pra mim, o Martinho veio nessa... Imagina, um preto, sabe? Um veio com um samba elegantíssimo, mandando bem, todo cheio de articulação, que a poesia dele não é uma poesia qualquer. Né? O Sidney, eu acho o Sidney um luxo, né? Quando o Zé Cabaleiro gravou agora o Sidney, parecia que tinha sido ele que gravou. E é uma coisa linda. É, aí a gente tá falando da arte, da poesia, e a gente tá falando de informação também pra essa população. Pra população brasileira, né? Eu falei dos jovens negros, mas pra população brasileira. Porque você saber a sua história, saber a história do povo negro é pra todo mundo. É pra todo mundo. Não é pra, né? Não é pra um ou pra outro, né? É pra geral. E você sempre teve essa preocupação de contar pra gente que história é essa. Martinho, acho que foi um dos primeiros artistas que eu conheço que veio trazer Angola pra gente. Veio trazer as outras Áfricas, sabe? Que a gente não conhecia. Né, Martinho? Exatamente. E quem mostrou isso pra você, Martinho? E quem mostrou isso pra você? Se foi Angola, sei lá em quando. Não, eu fui lá e depois me apaixonei. Aí vi que aqui e aqui não rolava, né? Aí comecei a fazer essa ponte. Essa ponte. O primeiro grupo de artistas africanos que veio, mas o grupo musical, foi aquele canto livre. Antes nunca tinha vindo ao Brasil. Com esse ano todo. Tá acredito nisso? Foi o canto livre. Antes você pode, não vai achar, chegou de África um grupo de artistas. Não existe. Nunca veio. É, e todas as conexões aqui feitas. Caramba, depois eu nem pensava, eu nem sabia disso. Pra mim, pra mim já tinha rolado. Mas um pesquisador falou, Martinho, nunca ouvi. Pesquisei da história. Olha, eu queria agora falar aqui uma coisa que não tava na nossa programação, eu acho, mas assim... Ah, que é bom. É que é... O Brasil tem que parar quando matarem um jovem negro, como aconteceu. Agora essa metralharam cinco negros, assim, que estavam cobrando o primeiro emprego. Então, assim, na verdade, nossa conversa aqui é uma conversa que espero que, pro futuro, a gente consiga que essa população tenha mais respeito das instituições, né? Que a população negra brasileira, que toda hora é assassinada. Ninguém confunde o menino branco com o ladrão e mata. Então, ninguém confunde. Ninguém confunde. Ninguém confunde. Ninguém confunde. Aí, né? Só que com o jovem negro é isso. A vida dele é ser confundido. Não pode correr. Tá correndo é ladrão. É. Sério. Então, é muito grave, assim, o Brasil não pode ficar calado diante disso. Tem um... Eu tô fazendo... Tem um dito popular que é horrível. Branco correndo é atleta. Brito correndo é ladrão. É verdade. Branco correndo é atleta. É verdade. E você sabe que, Martinho, tô fazendo um trabalho tão bacana na casa com ele. Quero saber onde é que você tá. Eu tô aqui. Não, não. Fora daqui. Já foi. Já foi. As pessoas podem ver você falar bonito. Eu tô fazendo uma... Porque a poesia predomina. É verdade. Mas ela é permeada por música, por interpretação, por piada, por mensagem, por discurso. Tudo junto. E aí, quando a gente vê, a gente tá nela assim, ó. Você fica... Você fica... Caramba. Não mudei daqui a isso. É. Mas, olha, então eu vou te dizer. Agora, em março, a gente... Eu vou voltar com... Parem de falar mal da rotina. Aqui em São Paulo, que o pessoal tá pedindo muito. Então, vai ter. E a gente... Eu tô fazendo agora uma circulação pelos céus. Centros Educacionais Unificados, que são maravilhosos. E tá sendo lindo. É um trabalho chamado Poder. Palavra é Poder. Aí, ó. Que a onda é essa. Palavra é Poder. E nessa, é um trabalho que a Casa Poema já faz, que são esses versos de liberdade. Que é um projeto que eu faço, que ensina os meninos a falar poesia. Meninos que tão... 18, 19, dá por aí você, não? 18, 19 de quê? Agora, agora. Em dezembro? Agora, dezembro mesmo. Vamos ver. Eu tenho compromisso, mas dependendo da proposta. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu chamo você de poetíssima. Deixa eu ver. Ah, então eu quero. Vamos fazer um som ali. Tá vendo como a palavra tem poder? Pronto, já a palavra. Inclui, inclui, cara. É. Ó, a melhor coisa que a gente fez foi colocar vocês dois sentados aqui. Deu um especial de final de ano. Pronto. Especial de final de ano, ó. Não foi maravilhoso ver os dois ali, ó. A gente pode dizer que a coisa tá preta hoje. E a coisa tá preta. Põe na preta geral. E é o seguinte, como diz um rapper em com paciência, é o seguinte, sapiência, ele diz o seguinte, quando eu digo que a coisa tá preta, é porque a coisa tá boa. É claro. Ah, e a coisa aqui tá boa demais. E pra melhorar, só com o Martinho da Vila cantando, samba da Vila Isabela. Samba da Vila Isabela, vai cantar. Tem que cantar na Vila Isabela ou não vai? É um convite? Tem muita gente olhando, né? Ô, poitíssima. Eu tô esperando essa vila me convidar de novo há muito tempo. Você é de lá, você tá sempre... Não, mas eu não tenho ido, não. Por causa dele é aquele dia que deu problema com aquela fantasia. É, pô, você... Ih... Esquece, esquece, esquece. Esquece. Acabei de inventar. Esqueci. Acabei de inventar. Esqueci. Garota. Gente... Fantasia nunca foi nosso problema. Uma fantasia, arte, também. Vamos cantar, Martinho da Vila. É bom cantar, olá, emocionar, estar aqui, pra ver na avenida, meu valor na mensageira vila, gente é guerrida que defende a tradição do seu lugar, um movimento de cultura popular, vem dançar o freio e a ciranda, silenciar, jamais tem maracadu. Na madrugada, e o galo na madrugada, misturando, cara, vai. Vem dançar o freio. Ih, meu freio. Ai, que lindo. É teu, então? Então não vamos ganhar, toda vez que o seu abençoeu ele. Então eu quero ir. Vou pegar, vou pegar, então vou pegar. Pronto, fechou. Ai, que beleza. Pronto, obrigada, gente. Ai, que alegria.